Relaxa, relaxa, ó, apareceu, morreu, mano, aí foi mentiroso, viu o que eu fiz agora, foi isso, obrigado, eu fui de besta, eu fui de besta, eu fui de besta, os caras mataram, é isso, velho. É isso, obrigado, os caras ficam calando, up, 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 ruxa, ruxa no up, vamos ali, é isso.